Música Estamos chegando com mais uma edição do TV Câmara Informa. Tupã registrou em um único dia 17 novos casos de Covid. Cidade tem quase 50 pessoas em período de transmissão ainda e a ocupação dos leitos de UTI e semi-UTI está em 60%. Assassino da bancária tupãense, Débora Goulart, em 2017, ex-marido foi condenado a 27 anos de prisão. TV Câmara se prepara para acompanhar ao vivo votação e as apurações para prefeito e vereadores de Tupã e da nossa região. Clube da Árvore de Tupã parabeniza a mulher que ao completar 29 anos plantou 29 mudas de árvores. Estas e outras notícias você confere a partir de agora no TV Câmara Informa. Música Nós abrimos esta edição falando sobre algo preocupante. Tupã registrou em um único dia 17 novos casos de Covid. A cidade tem quase 50 pessoas em período de transmissão e a ocupação dos leitos de UTI e semi-UTI na Santa Casa está em 60%. Acompanhe. Glaucio Tolentino. Mesmo com aparente tranquilidade vista em Tupã nas últimas semanas, com bares, restaurantes e lanchonetes funcionando praticamente sem restrições, eventos com música e aglomerações, os casos de Covid continuam sendo registrados. Prova disso é que Tupã registrou em um único dia 17 novos casos da doença, além de outras 47 pessoas que contraíram Covid estarem ainda em período de transmissão, ou seja, quando podem infectar outras pessoas. Segundo o boletim mais atualizado da Prefeitura, mais 35 casos suspeitos foram notificados e passarão agora por exames. Segundo números oficiais, praticamente 2% da população de Tupã já foi contaminada pela Covid, ou seja, 1.143 pessoas pegaram a doença, sendo que 40 perderam a vida. 37 tupãenses ainda guardam resultados de exames para saber se tiveram ou não Covid. Outro número que reforça essa preocupação é que houve aumento no índice de ocupação dos leitos de UTI e semi-UTI. Dos 20 leitos disponíveis, 14 estão ocupados, ou seja, 60%. São 10 pacientes de Tupã e 4 da região, 2 de Acre, 1 de Parapuã e 1 de Bastos. A nota positiva é que nenhum paciente internado precisou fazer o uso de respiradores até o momento. A situação é preocupante, as pessoas devem tomar todos os cuidados. Nos últimos dias, parece que a Covid acabou indo embora do país, as pessoas não falam mais com tanta frequência sobre isso, mas é preciso todo cuidado. 17 casos em apenas um dia, mais de 30 pessoas aguardam resultados, outras 30 pessoas já fizeram exame, quase 50 pessoas em período de transmissão, ou seja, por onde essas pessoas andarem, elas podem contaminar outras pessoas. E além disso, 2% da população praticamente já contraiu essa doença em Tupã. Então, não devemos descuidar. A gente vê aí nos finais de semana, lanchonetes, bares, restaurantes funcionando lotados, muitas pessoas nesses lugares, nas sorveterias, em locais de consumo, no comércio. A gente sabe a dificuldade que foi esse ano, mas as pessoas ainda têm que aguardar um pouco. Não acabou a Covid em nossa cidade, e nós podemos ter problemas ainda devido a essa liberação geral. Então, todo cuidado. Nós estamos falando aqui quase que diariamente. Use a máscara. Nós estamos vendo as pessoas cada vez menos sem a utilização da máscara, que protege tanto o álcool em gel e todas as medidas. Distanciamento. Não é momento de ainda liberar tudo, porque nós estamos ainda num momento crítico da pandemia do coronavírus. Nós vimos o que aconteceu nos Estados Unidos e em outros países. liberou tudo, voltou e aí tiveram que fechar novamente. Por isso, todo cuidado. Cuide da sua saúde e também da sua família. Uma notícia que é triste para a nossa cidade, mas a justiça foi feita. O assassino da bancária tupainse Débora Goulart, esse assassinato ocorreu em 2017, foi o próprio ex-marido, companheiro, que cometeu esse crime, depois assumiu a autoria, fugiu, a polícia o encontrou. O julgamento dele foi nesta segunda-feira e ele foi condenado a 27 anos de prisão. Acompanhem. O Tribunal do Júri de Tupã condenou a 27 anos de prisão o tupainse Ailton Basílio, que no dia 21 de agosto de 2017, tirou a vida da ex-companheira, a bancária tupainse Débora Goulart, com quem vivia há 10 anos. Não aceitando o fim do relacionamento, Ailton aguardou a ex-companheira chegar em casa e lhe desferiu três facadas no peito, sem chances de defesa. Seu corpo só foi encontrado no dia seguinte, quando amigas avisaram a polícia sobre o desaparecimento. Após o crime, Ailton fugiu e foi encontrado pela polícia 35 dias depois, no Rio de Janeiro, em uma pousada. Ele confessou o crime e permaneceu preso até o dia do julgamento. Segundo pessoas presentes ao Fórum de Tupã para acompanhar o julgamento, em momento algum, o assassino expressou remorso ou arrependimento. A sentença saiu por volta das 5h30 da tarde da última segunda-feira, dia 9, e foi lida pelo juiz Fábio José Vasconcelos. Ailton foi condenado por feminicídio, impossibilidade de defesa da vítima e motivo torpe. Logo após a sentença, ele foi levado pelos policiais a uma penitenciária da região para continuar cumprindo a pena de 27 anos de reclusão. Quando nós nos deparamos com situações como essa, a Débora, que era uma pessoa conhecida em nossa cidade, muitas pessoas a viam no seu trabalho, no dia a dia, até junto com o assassino, na época, ex-companheiro, e muitas vezes não imaginavam o que acontecia. E muitas pessoas até desconfiavam do que podia estar acontecendo, mas nada foi feito e, infelizmente, ela perdeu a vida. Foi um crime praticado por um companheiro, pelo ex-marido, feminicídio, ou seja, crimes como esse acontecem e as pessoas estando dentro da sua residência. Por isso, todo cuidado. Nós estamos vendo aí, diariamente, cenas como essa, problemas como esse, sendo relatados para a nossa sociedade. Então, se você sabe de alguma coisa, se você desconfia, se você vê algo e, muitas vezes, a própria mulher não tem condições psicológicas, não tem forças para ir até uma delegacia, para procurar ajuda, ela está totalmente dominada, você deve procurar informar. A denúncia é anônima. Procure a polícia, procure informar e dizer, ó, naquela casa, naquele local, pode estar acontecendo algum problema e eu acho que a mulher precisa de ajuda. Nós estaremos ajudando a salvar vidas. Nesse caso, a ajuda chegou tarde e a Débora, uma moça de 34 anos, trabalhando, cuidando da sua vida, acabou sendo morta por alguém que vivia dentro da sua casa durante 10 anos. Imagine o trauma dessa família e tudo o que aconteceu. A justiça foi feita. A família vai ficar com aquela sensação de que a justiça foi feita, mas nada traz de volta essa vida que foi perdida. Por isso, fico alerta. Todos nós temos que ajudar as demais pessoas no momento de dificuldade. Nós tivemos aí o mês de combate ao suicídio. A gente vê como é difícil, muitas vezes, identificar. Nós temos diariamente registros de casos de suicídio na nossa região, infelizmente até na nossa cidade. Por isso, não custa nada você ser um pouco mais atento e se você desconfiar, procure ajuda. Informe a polícia, informe alguém da família. Procure ajudar essa pessoa que muitas vezes não tem força para reagir e sair dessa situação. Não tem mais aquele, em caso de marido e mulher, não se põe a colher. Se você vê que alguém está em risco, tem sim que pedir ajuda e que ajudar essa pessoa a se livrar dessa situação tão difícil e que, infelizmente, acontece todos os dias no nosso país. E nós vamos ver depois do intervalo. A TV Câmara se prepara para acompanhar ao vivo a votação e as apurações para prefeito e vereadores de Tupã e da nossa região. E o Clube da Árvore de Tupã parabeniza uma mulher que, ao completar 29 anos, plantou 29 mudas de árvores. Nós voltamos já. Legenda por Sônia Ruberti Tchau, tchau.